Meu nome é Rafael Uchoa, eu sou historiador e investigador na Universidade de Cambridge e no ECO, um projeto coordenado pela Patrícia Vieira aqui no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Então, é um enorme prazer ter nessa entrevista o professor João Paulo Tucano. O João Paulo tem uma biografia extensa, ampla, com muitos detalhes, muitas coisas interessantes para a gente discutir. Então, eu vou fazer apenas uma breve apresentação acadêmica dele e vou deixar que ele se apresente de forma mais estendida um pouco depois, quando a gente estiver fazendo algumas questões. Então, João Paulo é antropólogo e professor na Universidade Federal do Amazonas. Ele foi o idealizador e cofundador do Centro de Medicina Indígena da Amazônia, um centro de saúde criado em 2017, se não me engano, e sediado na cidade de Manaus. O João defendeu a tese de doutorado em 2021 na Universidade Federal do Amazonas e a tese foi transformada em livro sobre o título Mundo em Mim, Uma Teoria Indígena e os Cuidados sobre o Corpo do Alto Rio Negro. Não é isso? Acho que tem uma cópia aqui. Daqui a pouco ele vai dar mais detalhes sobre esse trabalho, além de outros. E, bom, a tese que preciso mencionar foi premiada lá no Brasil como a melhor tese de antropologia de 2021. Então, parabéns, João. Bom, então, bom, nesse momento eu queria pedir que o João se apresente e fale um pouco sobre si mesmo, quem é, onde mora, o que faz, para a gente começar a nossa conversa. A intima saia, a cara, a intima saia. Eu sou o João Paulo, em português, mas me chamo Iupri, na minha língua, eu sou do Alto Rio Negro, mais especificamente da comunidade de Anemiripá, que hoje é conhecida como São Domingo Sábia, que fica na região da Cabeça do Cachorro, no norte do Brasil, na fronteira entre Brasil e Colômbia. E eu sou graduado em Filosofia, mestre e doutor em Antropologia agora. Fantástico, João. E, João, assim, queria te ouvir um pouco sobre a tua trajetória. Enfim, tentando articular um pouco a tua experiência pessoal nessa interface entre o mundo indígena e o mundo não indígena. Eu sei que a tua trajetória é cheia desses vários universos. É de família indígena, tu também és, mas também fez escola, digamos, religiosa, ocidental, universidade, etc. E eu te ouvir um pouco mais sobre as tuas percepções, como que tu articula, ou articulou, ou vem articulando essa transição entre esses universos. Então, inicialmente, agradecer a Rafael pelo convite da universidade, que promove essa oportunidade a gente compartilhar essas ideias. Então, Rafael, eu sou de uma geração onde a pressão de posição cultural foi muito forte. meu avô sofreu porque ele foi interrompido e obrigado a negar todos os conhecimentos e as práticas culturais. E meu pai também, dentro de uma geração de posição cultural, quando ele estava se formando para ser especialista indígena, conhecido como pajé, foi interrompido e foi obrigado a ir para a escola, escola religiosa, que a religião é como instrumento de posição cultural usada pelo Estado. E meu pai vem com essa ideia já de que o modelo de vida ocidental é o melhor. Estudar é o melhor caminho, ser religioso é o melhor caminho, pela imposição. Então, eu sou dessa geração onde, quando nasce uma criança, já é levado à capela, ao batismo, à escola, etc e tal, onde aprende a falar português, onde aprende a falar português, matemática, está todo o dito ciência. Então, em contraposição à negação da nossa cultura, da nossa vida, do nosso território, das nossas práticas. Então, quando eu tomei ciência de que eu era indígena e, ao mesmo tempo, era obrigado a aprender outra cultura, me veio uma inquietação, um sofrimento muito grande, porque eu via meu avô praticar essa cultura e a vontade de formar um novo especialista pela nossa cultura e, ao mesmo tempo, fazer isso de forma clandestina, digamos assim, como medo da pressão da igreja, como medo da pressão do Estado. E meu pai, contra isso, para seguir a orientação da igreja e para não perder a amizade e acesso que ele tinha com os padres, então ele obrigava a negar e fazia com que meu avô também não praticasse isso. Então, meu pai foi um instrumento utilizado para pressionar para a imposição cultural. Então, quando eu começo a viver esses dois mundos, eu começo a sentir inquietação, angústia e também desespero, porque na medida que você é obrigado a aprender português, obrigado a ir à escola, obrigado a frequentar a igreja, missa, catecismo, etc., e, ao mesmo tempo, você olha o teu avô também, por seu lado dele, querendo me ter como pessoa sucessor dele, eu fico nessa fronteira, entre os senhores, digamos um pouco isso. Então, isso é muito ruim, que a gente vê uma pressão e você cresce com isso e chega um momento que você tem que tomar posição. Então, eu levei muito tempo para fazer isso, porque fui para a escola, a escolinha, que a escolinha é chamada a escola que ficava na comunidade e monitorada pelos padres, pelas freiras, porque eram eles que comandavam o sistema de educação desescolar. E daí eu vou para o internato, onde é uma super estrutura com regime militar, hora para acordar, hora para estudar, hora para trabalhar, hora para jogar bola, tudo, tudo, tudo marcado por hora, e onde a gente realmente está sob domínio de uma instituição que te obriga mesmo a negar tudo que você é. Então, eu passei cinco anos como internato. Daí eu saio, naquela época era ensino, como se chamavam, ensino fundamental, de quinta a oitava série. Daí quando eu saio acontece um fato muito diferente, porque quando eu saio desse sistema internato, é quando as nossas lideranças da região começam também, de certa forma, a contrapor a política do Estado e da Igreja, de produção cultural e começam a perceber que esse caminho para nós não é bom. não é bom, não é bom porque nós estamos entrando numa vida de negação das comunidades, negação dos territórios e que precisávamos lutar contra isso. Daí que surge uma oportunidade de eu sair da comunidade para estudar para a cidade, porque a comunidade me escolheu e nessa relação, nossas lideranças começam a ter contato com o mundo exterior e começam a buscar apoio e nesse apoio conseguiram bolsas de estudo para os jovens indígenas, fora do controle da religião, fora do controle do Estado via a religião. Daí eu saio da cidade, venho para a cidade de Manaus, capital do Amazonas, sem ter nunca saído da minha comunidade. Aí eu chego em Manaus apenas sabendo falar duas palavras em português, que é sim senhor, não senhor, e que eu aprendi com os padres. Você rezou? Sim senhor. Você pecou? Não senhor. São os termos que a gente aprendeu. Daí eu passo... Quantos anos? Eu tinha 16 anos. Aí na cidade eu passo a estudar ensino médio numa escola técnica de mineração. durante três anos. Aí eu me formo e volto para a minha comunidade de novo. Aí quando eu volto eu dei aula na escola onde um dia fui interno, onde foi que a gente saiu de aula. E aí eu começo a viver um pouco esse lado de ser um educador da lógica ocidental. Um pouco inquieto, aliás, muito inquieto com esse sistema de ensino. Daí eu volto para a cidade de novo. Mas como seminarista. Seminarista durante seis anos. E foi onde mesmo me identifiquei como indígena. Foi um momento que tive que tomar posição. Porque no seminário a gente tinha novamente uma vida de reino militar. Formação, estudo, tudo. E também a gente começou a estudar filosofia. Todos os filósofos eram da igreja católica. Não tinham nenhum acesso a outros filósofos. Mas, de qualquer forma, isso me deu uma possibilidade de pensar e mergulhar no meu pensamento sozinho. E sofrer muito com isso. Porque quando a gente começa a estudar filosofia, a gente começa a ver que o que hoje chamamos de filosofia nada mais é uma cultura ocidental. que, no começo, é idêntico à filosofia indígena sobre o mundo, sobre a construção do mundo, a visão do mundo, os demiurgos, que também têm essa mesma história de criação do mundo, as pessoas que criam, que brilham, etc. E o nosso mundo também é a mesma coisa. Então, nesse sentido, eu comecei a ver qual é a diferença entre o conhecimento ocidental e nosso conhecimento e que há uma separação. Uma coisa é filosofia. Outra coisa que é indígena, não é. Então, aí, definitivamente, eu entrei em crise e resolvi sair da minha seminária. E quanto tempo depois foi para a Universidade Federal? Começou o curso de antropologia? Isso foi logo depois também? Não, eu demorei um pouco. Demorei um pouco porque eu não vou ter mais para a minha comunidade. Fiquei mesmo na cidade de Manaus, aí comecei a buscar caminho para a sobrevivência. Fiquei um trabalho, fui vendedor de roupas, fui frentista de um posto de gasolina. Daí, encontro, nesse trabalho, depois de gasolina, algumas horas, eu encontro com o meu colega, que foi seminário, que dava aula numa escola municipal, na cidade de Manaus. Ele me convidou para ser professor da escola. Do nada, daí, de frentista, fui professor. Aí, eu dei aula durante quatro anos na escola da rede municipal. E foi quando comecei a me envolver também com o movimento indígena na cidade. Sobretudo com a COIAB. Não sei se vocês conhecem. Coordenação das Organizações Indígenas da Plata Brasileira, que tem sede em Manaus. Daí, comecei a me envolver, comecei a participar dos fóruns, dos debates, da luta. E, um dia, o coordenador dessa organização me convidou para ser assessor dele, com assessoria técnica. E eu passo para lá e começo a me envolver diretamente com a luta. Luta com a demarcação das terras indígenas. Luta com acesso diferenciado das universidades. Luta com a educação diferenciada, com a educação diferenciada. Toda essa luta que a gente tem no Brasil. Nessa luta que acabei percebendo que a gente precisava avançar no sentido de conhecimento. No sentido de estudar mais. De mergulhar nesse mundo não indígena para a gente defender. Qual era a minha leitura. Quando eu conheço o outro, eu tenho melhor possibilidade de me defender. Olhar o mecanismo, conhecer o mecanismo que a pessoa tem, que o outro tem para me defender. Então, nesse sentido, eu decidi estudar. Deixar um pouco o movimento como ativista e mergulhar mais nos estudos. Foi quando eu decidi fazer novamente filosofia, não mais no seminário, mas pela UFAM. Ok. E aí começou a carreira dentro da UFAM mesmo, questão de tipologia, depois mestrado, doutorado e tal. Isso. Então, no UFAM, quando eu fiz filosofia, foi muito interessante porque novamente começam a estudar filósofo. Platão, Aristóteles, Sócrates, que nada mais é que o pensamento, o fundamento é essa parte da lógica de seres, de miúrco, que existem, já existem. Só que eles começam a olhar, explicar as coisas a partir da lógica da razão. Ou seja, só a razão como uma dimensão capaz de explicar o que existe, o que nós somos, o que a realidade é. Mas a explicação, no fundo, que eles têm é a mesma que a gente tem. Esses deuses, por exemplo, deuses da água, deuses da fertilidade, deuses etc. Que para nós também tem de miúrcos que são organizadores do mundo, construtores do mundo, organizadores das plantas, da água, etc. Que a gente trata nesse livro aqui. Esse homem que a gente traz essa discussão. Quando eu estava terminando filosofia, eu me propus fazer um TCC da nossa filosofia. Que é chamado de narrativas míticas, mitologias, lendas. Eu cheguei com a professora, que é especialista em narrativas gregas. Eu cheguei com a professora e eu li esse texto, que é do Homero, o que mais famoso. E é parecido com a nossa história. De miúrcos, de etalmar, de etalmar. Eu queria fazer um trabalho sobre isso. E ela me olhou e disse assim. João, uma coisa é filosofia grega. Outra coisa é mitos indígenas. Você não vai encontrar teorias que tratam mitos indígenas. Aí fiquei muito triste porque era uma oportunidade que eu queria para trazer conhecimentos indígenas. Debater uma questão massa. Eu fui impedido por essa assimetria de relação de poder, de conhecimento. Uma coisa é conhecimento grega. Outra coisa é conhecimento indígena que não tem nenhum sentido do ponto de vista da universidade. Daí fiquei muito chateado. Eu não fui mais com ela. E para terminar, para ter diploma, eu inventei um tema que eles gostavam. Aí fui e defendi e pronto, acabou. E nesse mesmo tempo eu estava fazendo direito na universidade do estado do Amazonas. E no direito também foi muito doloroso porque começava a ler direitos, artigos, teorias. E uma das coisas interessantes que eu perguntei para o professor era o seguinte. Que dentro do ordenamento jurídico brasileiro, a questão indígena está dentro da lógica do ordenamento jurídico do meio ambiente. Aí ele dizia para mim, professor, por que nossos direitos indígenas estão dentro do ordenamento do direito ambiental? Por que não está dentro do direito do ordenamento dos direitos humanos? Por que não está? E ele dizia, não, João, isso aqui é porque alguém pensou que vocês, vocês indígenas, estão dentro dessa lógica ambiental, que moram nas florestas, não sei o que, tem integrado. Mas a gente é diferente do que essas armas, a gente é humano, por que não vai para cá? Aí eu também comecei a discutir essas questões com professores. Aí um dia o professor me disse, muito chateado assim, João, você está questionando muito, você tem que estudar aqui o direito positivado. O direito positivado que aqui a gente estuda, que você está discutindo é outra coisa que não existe no Brasil. Tem vezes existe em outros países. Aí eu fiquei chateado, né? Daí aconteceu um fato muito marcante na minha vida, quando estava estudando, terminando filosofia e no curso de Diretor. Minha sobrinha tinha vindo da nossa comunidade, lá do interior do estado da Amazônia, para tratamento de saúde dela, porque tinha a sobrinha picada de cobra. Em Manaus. A história é longa, mas eu vou resumir aqui. Quando ela chegou na cidade, no hospital, a equipe médica, a primeira coisa que foram diagnosticadas foi a amputação. E como a nossa culpa não é de amputar, cortar qualquer parte do corpo para salvar a vida, a gente viu desespero. Ainda mais minha sobrinha que estava ouvindo que o pé dela ia ser amputado. Começou a chorar desesperadamente, o pai dela, nós, todo mundo. Mas a gente fez uma proposta para essa equipe, dizendo que a gente poderia fazer um tratamento conjunto. Deve ser tanto a biomedicina quanto a nossa medicina. Meu pai, meu senhor estava em Manaus. Estou passando o tempo comigo. A pessoa pareceu assim como o nosso direito. Porque no Brasil a gente tem direito constitucional, né? Com o pau diferente, com o pau diferente, com o território certo. Mas foi um começo de grande conflito. Mas, dentro dessa luta que nós lutamos durante três meses, duas coisas me chamam muito a atenção e mudou minha vida, assim, para ir para a antropologia. O médico disse que não ia permitir a entrada de um pai no hospital, cantando, dançando, pulando, tocando maracá, tambor, falando fumaça, para fazer ritual de cura dentro do hospital. Porque o hospital era um lugar de silêncio, um lugar de silêncio. Daí eu comecei a perceber que existe esse imaginário na sociedade brasileira, em todos os outros cantos, né? Dessa imagem de um pajé de coca, pajé de maracá, pajé de adorno no corpo, de saga, canta, dança, faz cura, ritual de cura. Mas isso fica muito patente ainda quando um festival, né? Como o Padre Dina, o Padre do Boi Bumbá, não sei se você conhece, reproduz essa imagem de um pajé. Foi isso que eu falei para o médico. Ah, o senhor está certo. Mas, pelo que me parece, o senhor gosta muito do Padre do Boi Bumbá. O Padre do Boi Bumbá que faz assim, canta, dança, pula, faz pumaça, chora, sempre cura o boi. Nós, Paulo Dina, não cura o boi. A gente como boi porque caça, né? Então, para mim, isso ficou tão evidente que existe um preconceito construído, ao longo do processo de contato histórico, de um imaginário implantado na sociedade. Que, para desconstruir isso, precisava de um caminho longo de luta. E outro fato, dentro dessa luta, que me marcou, foi quando a gente sentou numa mesa, com a equipe médica e nós, né? Com a equipe de família, junto com o meu pai de sangue. E o médico, visivelmente chateado, a gente olhava e sabedante dele, perguntou para o meu pai, porque que ele não queria que amputasse o pé da neta dele naquela hora, né? Meu pai não sabe falar português, mas pelo pouco domínio que ele tinha de falar português, e ele começou a responder para ele. Ele, visivelmente chateado, o médico bateu na mesa e disse, eu estudei oito anos. Portanto, eu sei que sua neta está correndo risco de morrer. Se a gente não aplicar, ela vai morrer daqui a três dias. Dito isso, ele levantou e foi morto. E o senhor, com muito respeito, não estuda nem um dia, português não sabe o que está dizendo. Isso me chocou muito e, ao mesmo tempo, me deu muita raiva de hoje. Porque ali a gente vê uma discriminação e essa arrogância dessa classe médica que tem em relação a outros modelos de conhecimento. Quando ele fala que ele estudou e meu pai não estudou, para mim é uma separação tão forte que a medicina e outros modelos de conhecimento não permite e não admite outros modelos de conhecimento. Então, isso me marcou muito também. Daí que a gente começa, eu junto com meus familiares, para a gente lutar para isso, para desconstruir isso. Enfim, no final a gente conseguiu mobilizar a mídia nacional, a mídia local e nacional, que repercutiu isso na mídia. Aí tivemos a oportunidade de tirar essa minha sobrinha desse hospital que a pessoa queria amputar, levar para o hospital. E o médico do hospital conseguiram dialogar com a gente e conseguiu finalmente fazer tratamento conjunto, articular o mundo da medicina com a nossa medicina. E, no final, minha sobrinha não precisou ser amputada, perderam. Então, isso foi um grande avanço. Dali que a gente começa a pensar como que a gente poderia fazer para desconstruir esse imaginário consolidado que existe na sociedade brasileira, em todos os lugares. Eu imagino que esse tenha sido um contexto fundamental para o centro médico, para o centro médico. Como que as duas coisas estão conectadas? Esse caso, entre outros, com a emergência do centro de saúde que vocês criaram em Manaus. Exatamente. Então, daí que a gente começa a pensar, criar um espaço onde pudesse o meu pai, meus tios, atender as pessoas com a nossa medicina. Só que daí a gente viu também que não bastava a gente ter vontade e criar. Porque o pessoal não está com essa ideia. Estadualidade de equipagem é isso. Então, o que a gente fez? Minha família falou, você tem que estudar primeiro. Daí que surge a antropologia. Nunca planejei para ser antropólogo. A minha vida era ser filósofo, depois terminar direito e ser advogado, etc. A minha era essa. Quando aconteceu esse fato, aparece antropologia. Aí, quando encontrei com um professor de antropologia, que hoje é meu orientador de outro mês, né? Foi apresentado com uma colega, Luciene, que era aluna dele. Me levou para um almoço com ele e me apresentou como indígena. Aí ele disse para mim, você é índio, né? Eu falei, tá, eu sou tocando. Aí começa toda a nossa relação com ele. Aí ele disse, tá bom, desculpa e tal. Aí ele falou assim, a gente está criando um programa de programação aqui na Amazônia, que está na Universidade Federal do Amazonas, é programa de programação de antropologia. E nós vamos ter quatro válidos para os indígenas. E você não quer fazer? Eu falei, não. Aí a gente ficou assustada. Você não quer fazer? Não, não quero. Aí ele ficou insistindo, né? Eu sei que você está no choque, eu falei agora, mas pense bem. Pense bem, ele disse assim. Aí a gente encontrou, né? Aí eu falei, não, não e pronto. Daí ele começou a me cercar e no final de semana recebo um convite para ir almoçar com ele. Aí começa ali conversar, outro papo e no final chega e responde de novo. Aí, você pensou bem a proposta? Pensei. E aí, qual a resposta? Eu falei, não. Ainda não. Não vou não. Aí foi de novo, terceira vez. Foi quarta vez. Quanta? Foi quinta vez que eu fiquei chateado. Eu falei para você que eu não quero. Aí eu disse, mas me explica por que você não quer. Aí eu falei para ele por duas coisas. Primeiro, já temos muitos antropólogos na minha região. No alto e o negro, se você passear, cada sala de aula tem antropólogo indígena dando o alvo. O gestor. Cada escola tem o gestor. O antropólogo indígena está lá. atuando como professor. Eu não quero ser mais um. Mais um para se formar em antropologia, para ser professor ou gestor da escola. Já basta, já temos. Não fazem nada. Aí eu falo assim, é isso mesmo, mas tem que ter esse bem, porque vai ser bom para você. Aí eu falei, o que você quer ser bom para mim? Aí no final ele falou, pode ser bom para mim se eu for pensar você, se eu for pesquisar você. Aí eu falei, como assim? Poxa, você estuda a gente já há séculos. E a antropologia vai me permitir ou dar possibilidade de eu pesquisar vocês também? Estudar vocês? A gente explica melhor. Por exemplo, porque vocês voam na sua comunidade, ficam lá sem mulher, sem filhos, ficam lá barbudos, não estão roubando, queriam pescar como nós, queriam fazer roça como nós. O que é imóvel você? Tem que ter explicação disso. Daí começa o nosso papo mais sério com ele. Ele falou assim, não, não, acho que pode sim. Ele falou, acho que pode sim. Ok. Aí ele falou, tá bom. Se foi assim, eu posso ter arriscado. Aí foi, foi. E chegou o tempo de seleção, né? De novo, ele me falou, e aí você decidiu? Eu decidi, mas com essa condição eu falo para você. Ditar você. Aí tá bom. Aí escreveu um pequeno projeto e tal. Só que mudou um pouco já, né? Daí a gente foi aprofundando, conversando. Tínhamos a perceber que eu poderia, tinha a possibilidade de eu fazer uma pesquisa sobre a ciência. Por isso que a minha versão primeira é assim, uma olhada indígena sobre a ciência. Então, o meu propósito foi essa. E eu fui selecionado pelas músicas afirmativas. Daí eu entro, faço um ano de disciplinas e outro ano de pesquisa. Aí eu fui no IMPA. Primeiro pesquisar, né? No IMPA. Escolhi a parte da titiologia, equitologia, peixe, etc. Porque na nossa cosmologia, no nosso conhecimento, a figura de peixe é muito forte. Então, eu peguei isso e queria... Então, a princípio era um olhar. Eu queria fazer a etnografia para analisar essa etnografia a partir das nossas concepções. Tinha. Passei três meses olhando isso e voltava, olhava, olhava e cheguei a perceber que a gente não tinha, nós indígenas, não tínhamos teorias ou algumas diretrizes que pudesse me dar argumentos para analisar essa etnografia que eu fiz na ciência. Nós temos, sim, publicações como transcrições ou traduções diretas das narrativas ambíticas sobre a origem do mundo, a origem do ser humano, a origem de tudo, etc. Existe muita literatura sobre isso. E literatura sobre análises de fora para dentro. Mas não tem como teorias, não tem como sistema de pensamento indígena. Aí fiquei desesperado, que a gente tinha subsídio para isso, foi quando eu mudo meu projeto. Aí, o orientador também viu o limite de analisar esses dados dos gráficos. Eu passo já a olhar, pegando a topologia como instrumento, a olhar meu pensamento. no nosso sistema de conhecimento. Daí o meu pai, aí vem essa dissertação. Então, essa palavra, o A-I maçã. A princípio, o A-I maçã foi escrito com ifenzinho aqui, separando o A-I e maçã. Então, numa tradução direta, o A-I é peixe. O maçã, pessoas, humanas, seria gente. Então, a tradução ficou peixe e gente. Daí vem toda uma lógica de interpretar ou inferir que os peixes são ancestrais dos tucanos. Então, nesse sentido, eu percebi que teve uma grande equivocação e um grande distanciamento do nosso conhecimento. Então, foi quando cheguei com meu pai, começando a conversar, contar a história e me disse assim, o A-I maçã. Sempre falaram do A-I maçã, né? O A-I maçã que mora no cosmos ou no espaço aéreo, no céu. O A-I maçã que mora na terra floresta, né? O A-I maçã, traduzindo, seria o quê? Ele dizia, o A-I é peixe. Maçã são gente, pessoas. Então, são peixes e gente. Ou seja, ele aprendeu essa tradução com o antropólogo. Então, chegava quando ele pesquisava. Entendeu? Entendi. O que é o A-I? Ele dizia, o A-I é peixe. Maçã é gente. Então, o A-I maçã é peixe e gente. Então, isso foi traduzido assim e ele aprendeu assim. Daí ficava inquieto, né? Bom, se ele está falando de o A-I maçã e que existe no espaço aéreo. O A-I maçã também do terra floresta. O A-I maçã brava. Então, aí eu comecei a analisar, estudar sobre isso. Então, ele dizia assim, existe o A-I maçã do espaço aéreo que são gente estrela. Existe o A-I maçã da terra floresta que são gente anta. O A-I maçã que habita no universo aquático, né? Que são peixe piranha ou gente piranha. Aí eu comecei a perceber e fazer uma leitura de que a lógica é assim mesmo. Bom, eu sei que existe gente ali que são humanos, que eu conheço e vejo e interajo com eles, mas não sei o nome deles. Mas eu vou utilizar o nome de um bicho ou de um determinado elemento para nominá-lo, para eu ter uma relação com ele. Então, daí que surgem esses epônimos que são utilizados. Não é que estrela é gente. Não é que peixe piranha é gente. Não é que anta é gente. É que eu estou usando um meio de nominar aqueles humanos que moram naquele lugar. Daí vem a discussão dessa questão. Portanto, não são espíritos. Não são espíritos da floresta, espírito da água, espírito dos animais. Não. São humanos. Daí também... Por que que eles são humanos? Aí eu explico aqui também. Por que que A-I maçã são humanos? No começo, quando o Demiurgo construiu todo esse mundo terrestre, construído por quê? Porque cada elemento foi colocado de forma organizada. Como arquiteto faz, como pedreiro faz. Primeiro coloca as colunas, depois coloca tijol, depois outras partes. Mesmo com essa noção, dá para a gente entender que o mundo foi construído. Que é diferente de uma criação. Faça-se o mundo. Não, para nós não. Nós temos o Demiurgo construído. Então nesse sentido que eu trago também a noção de construção do mundo. Não como criação do mundo. Daí construído esse mundo todo, com todas as condições habitáveis pelos futuros humanos, foi quando ele decidiu trazer os humanos, a condição humana, no patamar superior para esse mundo novo. Daí que utiliza a canoa para essa passagem e utiliza as qualidades do peixe. Peixe, porque a gente sai do Rio de Janeiro até o Alto Rio Negro, no leito do rio. Ele utiliza a canoa no transporte e as qualidades do peixe como para suportar a pressão e para alimentar. Porque a gente via dentro de uma canoa e sobre as qualidades dos peixes. Então é por isso que eu trago a noção de roupa. Sutil. É nessa reflexão que eu trago aqui. Também a dissertação traz esse debate. Aí eu consigo produzir, aí o pessoal também começa a olhar as narrativas míticas, de forma diferente. Faço isso, depois começo a refletir junto com meus colegas, já em um grupo maior, porque ele teve várias seleções ali, depois de mim. na política afirmativa, a gente formou um grupo de estudantes de envolvimento, onde a gente começa a olhar nosso sistema de conhecimento de forma organizada. Ou seja, a gente queria trazer um modelo compreensível para as pessoas que não são familiarizadas com a nossa filosofia e as práticas. Utilizando mais uma vez a antropologia, a gente conseguiu olhar que nossos pensamentos, ou nossas concepções e práticas estão fundamentadas em três grandes concepções, ou três grandes conceitos, que a gente chamou de trindade. Kittilkonser, Barseser e Barsamun. Kittilkonser é todo esse conjunto de narrativas. Barseser é todas essas práticas de cuidar da saúde, que foi chamado de bens e mentes. E Barsamun é todas essas práticas sociais conectadas com Barseser e conectadas com o tempo. Sim. Então, quando meu pai fala do Kittilkonser, que são narrativas místicas, ele está falando ao mesmo tempo de Barseser e ao mesmo tempo de práticas sociais. Por exemplo, nossa história conta que uma pirarara, você conhece o peixe de pirarara? Pirarara, ele era uma mulher. Uma mulher. Só que essa mulher começou a ter relações promíscuas e, como castigo, os irmãos dela pegaram ela e jogaram no rio. Aí ela se transformou em pirarara. Por isso, a gente não come. Porque ela é humana, pessoa. E quando alguém afoga, morre afogado, ela come como vingança. Então, meu pai está contando história, ao mesmo tempo está contando Barseser, ao mesmo tempo está contando práticas sociais alimentares. Então, está tudo conectado. Por isso que a gente chamou de trindade, que a gente aprendeu com os padres, que trindade era esse pai, filho, despedição, mas um só. Como é que você vai entender que é um só? Sim, sim, sim. Agora, quando a gente começar a estudar isso, a gente entender o que significava isso. Isso, e a trindade, esses conceitos fundamentam o centro de saúde, de alguma forma, eu imagino. Sim, sim. O que vocês têm em Manaus. Isso ainda está em operação? Está funcionando? Sim. Qual que é a dinâmica? Como que é a relação com, digamos, os brancos, os ocidentais, os médicos? Ainda há muita tensão? Como que se dá esse contexto da relação do centro de saúde indígena com a cidade? Exatamente. Então, depois de ter feito toda essa publicação, etc., a gente fala assim, agora é hora de a gente fundar o centro de medicina indígena. Em 2017, a gente fundou o centro de medicina indígena. O fato aconteceu com a minha sobrinha em 2009, aí eu estudo, vou para a antropologia, todas essas questões, publico o meu livro, publico outro livro junto com meus colegas, a gente falou, agora é hora. A gente fundou o centro de medicina indígena. No começo foi muito engraçado porque meus professores, inclusive meus colegas são médicos, foram contra o termo medicina. Eles falaram assim, João, os povos indígenas não têm medicina. Medicina é muito ocidental, da parte ocidental. Aí eu dizia para eles, ah, é isso que eu quero. Dizem assim, dá uma cuidado porque você pode ser processado pelo Conselho Nacional de Saúde. Aí eu dizia para eles, tá bom, mas tem advogado, tem advogado que possa defender. Mas no fundo dizia para eles o seguinte, é porque nós estamos aceitando os conceitos que foram criados ao longo e são criados. Por exemplo, medicina ancestral, medicina tradicional, medicina milenar, saberes, etnomedicina, etnohistória, etnobotânica, tudo virou etna agora, né? Tudo virou etna. Qualquer coisinha, etna. Numa tentativa desesperada de querer encaixar a lógica indígena na lógica da ciência. Aí dizia para eles, outra coisa. Nós estamos escolhendo a palavra medicina primeiro no sentido de arte de cura. Medicina, no seu sentido amplo, ela é arte de cura. Quando a gente vê nessa ótica, a gente vai ver que todos os povos têm sua arte de cura. E outro argumento que eu tinha era o seguinte, muito engraçado, porque nós povos indígenas, conforme dado a ciência de vocês, que está em debate de arqueologia, estamos presentes nesse território 12, 13, 14 mil anos. Como é que alguém que chegou a 522 anos vem me dizer que eu não tenho medicina, que eu não tenho arte de cura? E com isso a gente começou a desconstruir os conceitos. E não ter medo de placar a situação, colocar a palavra medicina. A gente colocou isso exatamente para provocar e começar a desconstruir. Foi pensado para isso. E hoje a gente completou, no mês de junho, a gente completou 5 anos. 5 anos já passaram em torno de 8.900 pessoas. Dessa parcela, 99,9% são não indígenas que passam lá. Com diversos problemas, diversos tipos de desconforto do corpo, problemas de cabeça, problemas de corpo, feridas, interna e tudo. E tem dado bons resultados. E também recebemos agora muitas visitas de estudantes, estudantes de medicina e de direito, até crianças. E o debate dentro da universidade sobre conceitos que são forjados, que são criados. E também incidência na discussão da política indígena, pela luta pelo reconhecimento de fato e direito da medicina indígena. Então, o centro de medicina hoje é uma referência nacional pela luta de reconhecimento da medicina indígena. Também esse termo medicina indígena começou a ser utilizado. Então, por que eu insisto em dizer que é medicina indígena? Rafael, dentro do nosso conjunto de conhecimento, que é complexo e grandioso, dentro disso existe uma prática de cuidar de saúde. Um recorte que cuida da nossa saúde. E ela é um sistema. Nós temos duas práticas de cuidar de saúde, que é pelo barcessé, ou vencimento, e uso de plantas medicinais. São dois sistemas que nós temos como nossa prática de cuidar de saúde. Mas ela é sistemática. Tem formação, para ser comum, por exemplo, na minha região, você tem que formar, tem que estudar. Da nossa forma. Não é qualquer um que chegue a ser especialista. Portanto, nós temos muito cuidado de denominar alguém de pajé, ou de comum, ou de Iari, de uma para outra. Se a pessoa não tem formação, de repente se auto-identifica, se titula como pajé, não é benção. Então, também, como eu disse, tem formação para isso. Também, para ser especialista em plantas medicina, tem formação para isso. Então, são duas práticas. Portanto, é um sistema. Tão sistemático quanto outros modos de cuidar da saúde, de medicina, etc. E tem seus conceitos. Tem seus pró-diagnósticos, tem suas regras, tem seu acompanhamento, etc. Então, alguém que é comum, e aí, ou baiá, eles têm um sistema muito bem apropriado. Portanto, eu arrisco de chamar de medicina, como arte de cura. Fantástico. Ainda nessa linha, tem três questões que dizem respeitar o sistema de saúde brasileiro. E aí, as questões são, como que tu enxergas essa relação do sistema de saúde brasileiro no contexto dessas diferenças entre, digamos, ontologias, relativas à saúde e tratamento? É possível algum nível de integração desses dois sistemas? E quais seriam as tuas principais críticas à maneira como isso tem sido feito historicamente e talvez até agora, pensando talvez no SUS? Enfim, algo nesse sentido que tem um contorno nacional, portanto ocidental. Então, a gente aposta numa integração, ou minimamente num diálogo de dois modelos de conhecimento. A própria experiência que contei sobre minha sobrinha, para nós, é uma própria. Nós temos várias outras experiências já. Inclusive, a política nossa dentro do Centro de Ensino Indígena é que, se a pessoa chega lá com meu pai ou com meu irmão, já está tomando remédio, que o seu médico orientou, receitou, a nossa recomendação é que ela continue tomando isso. Que, para cá, a gente vai fazer a nossa parte a partir das nossas concepções de saúde e doenças. Então, isso tem dado, para nós, grandes resultados. Inclusive, pessoas de fora, de Inglaterra, por exemplo, dois casos que saíram da Inglaterra, foram lá se cuidar, saíram bem. E outros casos. Mas, o sistema de saúde brasileiro, como eu falei no início, não admite outros modelos de conhecimento. Ela se fecha, ela se autodeclara como melhor. O resto não é medicina ou não é prática de cuidar da saúde. Nos últimos tempos, acho que nos últimos dez anos, ela vem discutindo, no sistema de saúde brasileiro, vem discutindo as práticas integrativas. E ela conseguiu colocar, nas suas orientações, que as práticas integrativas, como reiki, acupuntura, não sei o que mais, já fazem parte disso, dessas práticas. Aí tem uma questão muito curiosa. Quando a gente vai ver isso, são todas importadas. São de outros países. São da Ásia, ou da Europeia mesmo, da Europa. E o brasileiro gosta de integrar, que é bem de fora, acha bonito e integra isso. E quando eu te perguntei, eu fiz isso. Pergunta assim, as práticas indígenas? E as práticas quilombolas de cuidar da saúde? Ribeirinhos, onde estão? Ah, isso não é ciência, não é medicina. Ou seja, a gente importa outras medicinas, denomina ela de medicina, importa, integra a rede de saúde, e obriga a negar nossa medicina indígena. Obriga a negar a medicina de quilombolas, como se classificaram elas. E isso tem uma explicação. Ao longo do processo de construção de conhecimentos, os nossos sistemas indígenas, pensamento, conhecimento, práticas, foram traduzidos, ou são traduzidos, a partir dos conceitos da religião. A partir das chaves da religião. Por exemplo, Benzedor, Espírito, Sagrado, Fé, Curandeiro, etc. São as chaves da religião, que pertencem ao conhecimento da religião. Então, na medida que você pega esses jargões e começa a traduzir conhecimento indígena, a partir dessa lógica, você automaticamente coloca esse conhecimento na lógica da religião. e no patamar inferior. Inferior. E a ciência nunca vai entender isso. Daí que vem o nosso esforço indígenas, antropólogos, de desconstruir isso também. Por isso que na minha dissertação, na minha tese, por exemplo, eu não utilizo esses termos. eu tento trazer uma linguagem da filosofia, ou da medicina mesmo, para deslocar dessa lógica de entender a partir da religião, do sistema de conhecimento, mas que pudéssemos também entender a partir de outra lógica, filosofia, da medicina. Portanto, quando o meu pai pega um copo de água assim, por exemplo, ele não está rezando, ele não está falando com os espíritos, não está pedindo a força dos mortos, não. Ele está evocando substâncias ou qualidades curativas, que curam ou abrandam a dor. Então, eu costumo dizer que ele está fazendo uma manipulação metaquímica das coisas, uma manipulação metafísica das coisas. E a ciência não vai entender isso. Muito menos a biomedicina não vai entender isso. Porque a lógica de explicar, de entender, de contribuir o conhecimento, é outro modelo. Então, Rafael, para mim, a maior dificuldade é isso, a dificuldade de a ciência entender que os modelos indígenas de conhecimento operam com os conceitos, com uma outra lógica ou de esquilombolas. Não. Um modelo é ocidental, de produzir conhecimento via escrita. Como dizia, meu pai, meu avô. Para os brancos, o papel fala. É muito importante. Portanto, o papel é importante. Escrever é importante. Porque é um modelo próprio de conhecimento, de construir conhecimento ocidental. Nós não. Nós somos povos de oralidade. Nós construímos conhecimento, acordos e o nosso sistema de convivência peroralidade. A palavra para nós não é abstrata. A palavra para nós é concreta. Quando eu digo aqui, por exemplo, transformando isso, água em remédio, é concreto. Porque pelo poder, pela formação e pelo poder que meu pai tem, ele pode enfocar a coisa para o bem e para o mal. Então, nesse sentido, essa é a diferença. Os povos indígenas que constroem conhecimento, que constroem relações cosmopolíticas e sociais pela oralidade, e outro modelo que constrói relações políticas e cosmopolíticas sociais pela escrita. Então, são dois modelos diferentes. Então, entendendo essa diferença, eu creio que é possível, sim, a gente conviver e relacionar de forma simétrica. Sim, sim. Mas precisaria de um avanço na percepção ocidental, talvez nesse caso brasileiro, de tentar quebrar com esses preconceitos e toda essa falta de conhecimento sobre a complexidade do sistema de conhecimento indígenas. Então, assim, me quis aproximando um pouco do fim da nossa conversa, queria te perguntar, assim, já que a gente está falando sobre Brasil, identidade, a minha pergunta seria, assim, a princípio, na tua opinião, o que é o Brasil? Bem amplo e se tu te sentes um pouco brasileiro ou não, como é que é essa relação? É uma questão histórica, né? E como é que é essa relação com essa identidade? Que deve passar pela língua ou também por uma série de temas, incluindo o sistema de conhecimento, como a gente, tão belamente explicou, não é? Então, Rafael, a gente se sente, sim, pertencente a um determinado país. Porque, como eu falei, a gente vem desde criança, sendo ensinada a pertencer a um determinado país. Por exemplo, eu me sinto, me sinto brasileiro porque eu estou no Brasil. Meus parentes, meus próprios parentes de São Tucano, que moram na Colômbia, também se sentem pertencentes da parte da Colômbia. Por exemplo, isso é tudo isso, né? O que nos incomoda é que esses países que nós identificamos como pertencentes nos obrigam a negar nossa língua, nosso território, né? e nosso sistema de conhecimento e nossas práticas de cuidar da saúde. Nesse sentido, a gente se sente também como órfão. Ófão no sentido de que um país, que a gente pertence, mas só que esse país não nos reconhece como diferente. Então, nesse sentido, a nossa luta é constante. Não é que a gente não quer o Estado. Não, pelo contrário. Nós queremos um Estado capaz de compreender as diferenças. Capaz de entender e promover políticas nas diferenças. Então, eu acho que a maior dificuldade do Estado é isso. e dizer que, também para nós, o Estado nunca foi boazinho para nós. Tudo que a gente tem hoje, terra demarcada, educação diferenciada, foi diferenciada e outras conquistas, foi a base de luta e de muito sangue da nossa liderança. Ainda não esquecendo nossos parceiros, sobretudo os antropólogos. Foram sempre parceiros e outras instituições. Se não tivesse parceria, a gente não teria avançado tanto. E aqui, também estar aqui com você, conversando, é fruto de uma parceria. Se não, não estaria aqui. Esse canal que nós estamos conversando aqui, para nós é importante. Queremos ser conhecidos e queremos falar nos conhecimentos e nossa luta a partir disso, dessa relação que a gente tem com o indígena, pertencendo de um Estado, mas que o Estado não compreende nossa linguagem, mas que tem parceiro que compreende nossa linguagem. O que a gente quer chegar? Porque nós estamos propondo isso. Fantástico. E aí, assim, já há algum tempo há esse grande, agora pensando em termos das questões climáticas, um grande alarde sobre a destruição da Amazônia. quando nós entramos no táxi, foi a primeira pergunta do táxi. A Amazônia está sendo destruída. Tem essa percepção clara das pessoas em geral. E, na sua visão, o que de fato está em jogo na destruição da Amazônia? Porque, a princípio, as pessoas têm uma visão muito vaga sobre o que é a Amazônia. Enfim, eu normalmente penso apenas em floresta. Tanto é que a pergunta foi, ah, então, derrubando as florestas lá na Amazônia, que é o único problema que consegue ver. E, talvez, a pergunta fundamental seja para quem é da Amazônia, e, nesse caso, particularmente para ti, o que de fato está em jogo. Tentando pensar outras camadas do que está em jogo nesta destruição da Amazônia como um todo. Rafael, então, eu consigo perceber em vários aspectos. Primeiro, eu fui convidado para um debate sobre bioeconomia na Amazônia. Grandes pensadores discutindo, propondo política de uso de recursos, a partir da lógica da bioeconomia. Aí eu falava para eles, bom, é bom pensar nisso, mas será um fracasso se essa proposta não levar a sério os povos que habitam nesses territórios. Esses povos que habitam já há 14, 13 ou 12 mil anos, que estão manejando as coisas já há séculos. Se você não pensar levar a sério isso, não adianta nada. Ou seja, quando a gente pensa em floresta, a Amazônia, nós estamos falando de um território habitado por humanos, e esse é o Baimaçã. Baimaçã são humanos que habitam no domínio da água, no domínio da terra floresta, no domínio aéreo. Então, quando nós explicamos a mudança climática, sob o ponto de vista do meu pai, nós estamos falando da desconexão que está acontecendo dessa relação que a gente tinha entre esses humanos que cuidam das coisas e nós. Hoje, nossos jovens indígenas estão defendendo a Amazônia com a floresta a partir da lógica da ciência, poluição, destruição e o que mais. Tem várias outras explicações que são produzidas pelos humanos. Mas, do ponto de vista do meu pai, não é bem assim. Ele está explicando, olhando a mudança climática a partir dessa desconexão que nós estamos construindo com esses humanos que habitam lá. Por exemplo, quando eu destruo uma cachoeira, que é a casa do Baimaçã, eu estou destruindo uma casa de conhecimento. Quando eu destruo um rio, estou destruindo a casa desses humanos, Baimaçã. Quando eu destruo a floresta, estou destruindo a casa desses Baimaçã. Então, Baimaçã são os humanos, como falei, que habitam nesses domínios que são responsáveis de cuidar tudo o que existe no seu entorno. Por exemplo, nós, humanos, temos, como viu, na cidade, a gente tem essa política de defender nosso terreno, nossa casa, nosso quintal, colocando muro, colocando arame farmadas ou ferro elétrico, ou colocando cachorro. Quem tem mais dinheiro, colocam vigia armada e tal. Por quê? Nós estamos tentando proteger a nossa propriedade. Do contrário, aliás, quem entra sem minha autorização, sem meu consentimento, ou da família, é ladrão. Portanto, está sujeito a morrer, a ser atacado. Da mesma forma, esses humanos também têm essa política de defesa do seu território. só que utilizam outros mecanismos. É cobra-penenosa, é acidente, é isso o quê. Então, na medida que você pega as coisas, por exemplo, eu vou para a caçaria, discussão de caçaria, caçar para a minha grande festa, primeiro eu tenho que pedir licença do maçã que cuida dos animais, daquele território onde eu vou pescar. Dizendo assim mesmo. Gente, eu vou lá caçar, mas em troca eu te dou isso. Portanto, você fica com o meu que eu tenho de bom e eu vou pegar o que você tem de bom e a gente dialoga. Por quê isso? Se eu não fizer isso, eu vou caçar muitos, muita caça e em troca eles vão me atacar e pode morrer minha mulher, meu filho, eu sofrer acidente, cara de cobre, etc, morrer de forma fatal. Porque isso é sistema de troca. Então, quando você desequilibra isso, você desequilibra sua qualidade de vida. Portanto, isso para nós é importante. Essa é a chave de explicação que nós temos quando alguém destrói, desmata e começa a ter, faz surto de doenças. Malária, diarreia, náusea. O pessoal fala como ataque cardíaco, mas para nós não é ataque desses humanos que te estão atacando e você morre de repente. São todas consequências. Então, eu costumo dizer, não é porque a gente indígena é bonzinho que vai preservar o lago, vai preservar a floresta, vai preservar aquilo. Não, é que se eu pegar aquilo de forma autorizada, eu vou morrer. O que está em jogo é negociação. É interessante. A questão de minério também. A questão de minério, para nós altos negros, está dentro do nosso conhecimento. Brinco de ouro, arpa de ouro, tudo era de ouro. O banco de ouro. Só que eu não posso sair por aí cavando, pegando, porque senão eu vou morrer. Porque os humanos que cuidam daquilo vão me atacar. Vai ter diarreia, vai ter malária, vai ter muitas doenças, conflitos sociais. É melhor, é bem, porque senão eu vou morrer. É essa a relação. O que acontece hoje, que é a política do Estado hoje, é olhar ela como algo econômico só. como objeto, objeto de valor, para pegar e vender. Hoje, na verdade, o Rafael Turo viveu objeto. Humanos é um objeto do ponto de vista do capitalismo. Árvore é um objeto do ponto de vista do capitalismo. Terra é um objeto onde eu posso pegar, vender, comprar e vender. Então, essa lógica de comprar, vender e ter é muito presente na sociedade. Portanto, as pessoas vão pegando as coisas de forma desorganizada, desordenada, sofrendo e achando que está acumulando riqueza. Então, nesse sentido, precisamos reverter isso, desconstruir essa lógica de ter, de ser e de ter como objeto. Olhar isso como sujeito de agencialidade. Sim. Então, acho que esse é o grande trabalho que precisamos construir. Nesse sentido, as universidades têm grande responsabilidade. Eu costumo dizer isso. Na medida em que forma um engenheiro que não tem essa noção, ele não vai olhar um rio ou uma cachoeira como uma casa. ele vai ver como um potencial de geração de energia. Porque ele estudou isso. Uma cachoeira tal, tanto volume de água, tanto não sei o quê, que é capaz de produzir tantos mil quilowatts de energia. Agora, se o engenheiro vai olhar, não tem essa capacidade, mas também é casa, ou vai em maçã, que se eu destruir aquela, vai ter morte, isso, aquilo, eu acho que muda de ideia. Porque eu parto de uma experiência muito concreta. Na década de 80, por aí, aconteceu um fato, na nossa região, e ao Aretê, quando os militares começaram a se instalar, e começaram a dinamitar as pedras. Para eles, era pedra, puramente pedra. Mas para a população italiana, que são de lá, aquelas pedras eram casas. Teve um surto de malária e muita gente morreu. E ninguém conseguia entender. Os brancos não conseguiam entender, mas os indianos começaram a entender. Eles tiveram que chamar os comandos, os especialistas indianos de outra região, para poder fazer parceria, para neutralizar aquele surto. Então, essas relações que precisamos entender um lado do outro. Um pesquisador precisa entender isso. Um engenheiro precisa aprender isso. Um médico precisa aprender isso. Aonde que ele vai aprender? Na universidade. Então, nós temos esse grande desafio. E a Amazônia é isso. É habitada por humanos em todos os domínios. Não tem como. E a gente está lutando para reconectar, porque não temos mais esse contato com esses humanos que são responsáveis de cuidar. Por que que eu estou dizendo isso também, né, Rafael? Porque meu avô me contava assim, que antes de grande verão, né, os especialistas faziam barcessé, de comunicação com esses humanos que cuidam da chuva. Porque dizem assim, vai começar a chover, portanto, a gente precisa comunicar com esses humanos que cuidam da chuva, né, que está começando a chover. E quando chovia demais, eles diziam, não, é bom você fechar lá, porque está alagando, alagando as plantações de céu, parava de chover. Então, tinha essa comunicação de equilíbrio. E também antes de grande verão, né, entrava a comunicação com esses humanos do ar e que cuidam do sol. Quando aquecia muito, eles diziam, não, está aquecendo demais. Por isso, Rafael, no Brasil, a gente vê durante um verão grande, tem um dia que chove pouco. Só para a menina. O que significa para nós significa dizer que os humanos que cuidam ali, estão sabendo que ele está superaquecendo, precisa jogar água. Então, essa relação que a gente não consegue entender, por isso que o meu pai sempre fala assim, vocês, nova geração, não sabem mais o tempo indígena. Vocês sabem muito o tempo do branco, porque vocês fazem festa de Nossa Senhora Aparecida, festa não sei de que, festa não sei de que, mas não fazem festa nossa, porque vocês perderam essa noção. Então, é isso que foi desestruturado, desorganizado, e para reconstruir isso é um caminho longo. Então, o Centro de Medicina Indígena é uma iniciativa para reconstruir isso, que um dia foi destruído. Pronto, já deixou muitas coisas para a gente pensar por muito tempo, mas, encerrando a nossa conversa, se quiser deixar alguma mensagem final, enfim, para o público, enfim, também fique à vontade. Então, agradecer, Rafael, pela oportunidade, como foi no início, sempre é importante para nós esse momento de compartilhar essas ideias, mas com esse olhar de que um dia possamos dialogar das diferenças. Sim. Ou seja, conhecimento indígena, conhecimento quilombola, conhecimento científico, são conhecimentos que podem melhorar a nossa qualidade de vida, sim, mas desde que saibamos dialogar. Então, é esse recado que eu tenho a falar. Interessante. Muito obrigado, João. Obrigado. 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 Obrigado.